Fala galera, beleza? Eu sou o Langebi e hoje galera para mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, como vocês já viram na thumbnail, eu vou estar ensinando vocês a como está fazendo a limpeza aí do corpo da borboleta do Palio 97, sem nenhum problema, fácil, rápido e você pode fazer aí na sua casa então se não é inscrito, inscreva-se, se não deixa o like, já deixa o like para fortalecer o canal e vamos lá que o vídeo está sensacional, valeu? Então galera, voltando com o vídeo aqui, esse aqui é o nosso Palio 97, o Palio mais conhecido do Brasil e hoje eu vou estar ensinando vocês a como está fazendo a limpeza do corpo da borboleta do Palio 97 eu vou estar mostrando para vocês aonde que fica ali no motor do carro para vocês entenderem qual parte faz esse corpo da borboleta ó galera, vou estar abrindo aqui o capô do carro para mostrar para vocês aonde que fica localizado o corpo da borboleta no Palio 97 então galera, abrindo o capô aqui a gente encontra o nosso motor aí do Palio o Fiat MPI Fiasa 1.0, motorzinho top, filé e onde que fica localizado galera, o famoso aí, corpo da borboleta do Palio 97 então o corpo da borboleta nada menos é do que essa peça aqui que fica entre o cabeçote, o motor e a entrada de ar do carro, tá? E qual que é a função desse corpo de borboleta aqui, né galera? Ele tem tanta função de controlar a velocidade do carro também com uma força, tá galera? O vento ele entra por dentro e aqui conforme você acelera, ele abre uma válvula, a válvula chamada borboleta onde vai entrar a quantidade certa e exata de vento para que faça bombear a força do carro e o carro acelere, tá? Então ele é um corpo bem importante aqui do motor do carro, tá? Sem ele não anda e ele é composto aqui galera, pelo sensor de borboleta e o sensor de marcha lenta, tá? São dois componentes que fazem parte aqui do nosso corpo da borboleta Explicando tudo isso galera, agora vamos para a parte prática que é a remoção do corpo da borboleta do motor e a sua limpeza, tá? Para que a gente vai fazer a limpeza do corpo da borboleta? O corpo da borboleta geralmente, mesmo com a filtragem de ar ele fica muito resíduo de óleo acumulado, tá galera? Porque como ele faz parte do movimento de sensores então ele bombeia ar, ele bombeia óleo, espirra óleo um pouquinho então isso acumula muito sujeira ali na entrada de ar podendo impossibilitar galera, muitas das vezes a força e a quantidade de ar que entra no motor tirando um pouco aí da sua força e da sua potência Então galera, você fazer a limpeza desse corpo da borboleta pelo menos uma vez por três meses é essencial, tá galera? Porque vai ajudar o seu carro a ter mais potência, mais força e mais torque na hora de você estar acelerando Agora galera, como vocês vão estar fazendo a remoção aí do corpo da borboleta para estar fazendo a limpeza? Vocês vão estar precisando de uma chave, uma ferramenta chamada Torx, que é essa ferramenta aqui a mais conhecida como a chave estrela, tá? Pois ela só pode abrir, desrosquear essas roscas com essa chavinha Torx aqui Então, você vai primeiramente fazer o que? Primeiramente, eu aconselho galera, que vocês removam os sensores Então galera, por que fazer a primeira remoção dos sensores? Por que? Primeiramente, ele é os mais fáceis de estar removendo aí do corpo da borboleta e também que eles são os principais setores que fazem funcionar o corpo da borboleta porque sem os sensores ele não funciona, tá bom galera? Então eles são muito principais e muito importantes Então é primeiramente, você tira eles para não ocasionar nenhum dano ou também não queimar eles, beleza? Então galera, voltando, usando uma chave Torx eu vou estar abrindo aqui, vou estar desrosqueando aqui as porquinhas e estar removendo aqui, já voltando com o vídeo Pronto galera, removido aqui os sensores, tá? Importante também você estar dando uma limpada depois, tá? Porque eles ficam bem cheio de óleo, como vocês podem ver aqui Tá, removido agora os sensores, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar desrosqueando aqui a parte da mangueira de ar pra você estar desconectando a mangueira do corpo da borboleta Eu vou estar desconectando aqui e eu já volto com o vídeo Ó galera, já desparafusei aqui, tá? Agora eu vou tirar aqui o filtro do ar, tá? Arrancar fora aqui, vou colocar aqui pra frente E aqui galera, só você que tá puxando pra trás, beleza? Aqui já saiu a mangueira, já tirei os sensores E agora qual que é a próxima parte aí pra você estar removendo aqui o corpo da borboleta, tá? É, removi aqui a mangueira, tá galera? Pra facilitar nosso acesso à parte de trás aqui do nosso corpo da borboleta Onde encontra aí três parafusos, torques, pra você estar removendo, tá? Esses parafusos galera, é bem fácil tirar também Só não faz muita força, senão vocês podem espanar ele Depois que é difícil pra você tirar Então tem um parafuso aqui Tem outro aqui embaixo e outro aqui embaixo Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Eu acho que não vai dar pra pegar certinho Mas tem dois parafusos ali, ó Bem ali debaixo, tá? E aí agora você vai estar fazendo o que? Desrosqueando esses três parafusos E tá fazendo a remoção do seu corpo de borboleta Eu vou estar fazendo aqui a remoção dos parafusos E eu já retorno com o vídeo Pronto galera, já desrosquei os três parafusos Agora eu vou estar removendo aqui, ó Pra vocês verem aqui Eu deixei só o último aqui pra estar tirando Ó, tirei aqui o último parafuso O nosso corpo da borboleta Já tá solto, beleza? E vocês podem ver aí galera Como tá sujo, né? Ó, a quantidade de óleo Acumulado aí dentro do corpo de borboleta, tá? E um cheiro de óleo bem forte galera, ó Bastante sujeira E esse aqui é o corpo da borboleta Então quando você acelera aqui galera, ó Vou acelerar aqui, né? Ele abre lá, ó, tá vendo? Ó, ele abre lá E agora, pra você estar removendo inteiro Vocês só vão estar tirando agora O araminho aqui do acelerador Bem simples de tirar também galera Você só faz isso aqui Tirou já? Tirei com uma mão E agora você tira É... O fiozinho aqui Do sensor de mapeamento do carro, tá? E já tá feita aí a remoção Do seu corpo de borboleta Pronto galera, aqui removido Esse aqui é o famoso corpo da borboleta Do Pai 97 Então já tá removido aqui galera Ó, tirei lá, tirei tudo É... Deu um pouquinho de trabalho Porque tinha um dos parafusos Tava sem... Sem rosca Então bem difícil tirar galera Então toma cuidado bastante Na hora que você for apertar a rosca dele Pra não tá espanando, tá? Que deu um trabalho do caramba É... Mas consegui tirar aqui Agora Como a gente vai tá fazendo aqui A limpeza desse cara Pra deixar ele novinho Zero barra Tirar todos esses óleos É... Acumulado Olha aqui dentro galera Olha o tanto de óleo Que tem ali dentro galera Tá? Que é o respiro também dele E agora eu vou tá ensinando vocês aí Um método que eu uso Pra tá limpando O corpo da borboleta Do Pai 97 Agora como que você vai fazer Pra tá fazendo a limpeza aqui Do corpo da borboleta Eu vou tá utilizando aqui Fluido de freio Tá? Dot 3 E muitos vão perguntar Mas por que o fluido de freio? Tá galera? Fluido de freio galera É um ótimo desengordurante Então ele vai remover Todas essas... Essas partes de graxa Que tá fixada lá dentro Tá vendo? Ó que vocês estão vendo ali Bastante óleo Tá? Vocês vão ver E esse aqui galera Fluido de freio Ele é um ótimo ácido Tá? Ele é um ácido Que remove tudo isso E você vai tá utilizando Também uma esponjinha aqui Tá? Então muito cuidado galera Na hora de você estar Manuseando esse fluido de freio Até porque ele é um... É um ácido tá? Então ele pode causar Danos aí a sua pele Irritação Então toma bastante cuidado nele Só que essa limpeza também galera Pode ser realizada Com gasolina tá? Gasolina comum aí de carro Você pode tá comprando E pode tá fazendo aí também Pra fazer a limpeza Dá na mesma forma Eu vou tá usando o fluido de freio Pois eu acho mais eficiente E limpa melhor Então Como a gente vai tá fazendo Numa bacia galera Você vai tá pegando Seu fluido de freio Passando um pouquinho aqui No... Na esponja E você vai tá passando Galera Em volta dele tá? Você vai tá limpando ele inteiro É... Por cima Com o fluido de freio Pode jogar água tá galera? Aqui não tem problema de molhar Até porque aqui não tem Nenhuma parte elétrica tá? Ele é tudo manual aqui Então você pode molhar ele Tranquilo beleza? Então eu vou primeiramente Tá limpando ele por cima tá? Por fora aqui E posteriormente galera Vou tá pegando uma tigela menor Pra tá mergulhando ele no Fluido de freio Pra tá tirando aqueles óleos lá de dentro Então eu vou limpar aqui E mostrar tudo pra vocês Pronto galera Após você ter feito a limpeza aqui Com a buchinha Até na parte de fora Pode ver que ele tá até mais brilhante Já saiu completamente aí O óleo Que tava por fora Agora você vai pegar uma tigelinha aqui galera Encher ele com o fluido de freio Que você limpou ele por fora E encher um pouco de água E aqui é o segredo tá? Você vai pegar um detergente Colocar um pouquinho nessa água Misturada com o fluido de freio E um pouco de detergente E agora galera Você vai deixar entre meia hora Quarenta minutos tá? Aqui ele mergulhado É importante que ele fique galera 100% aí Mergulhado Pra ele tá removendo Todas as impurezas Internas tá? Aí ele vai tá subindo aí Todas as sujeiras E você vai ver Como que fica bom Essa limpeza Então aguardem a gente meia hora A quarenta minutos Ele aqui dentro E após isso Eu volto aí no vídeo Pra mostrar pra vocês Pronto galera Passado aqui as meia hora tá? Eu vou tá removendo ele aqui Trazendo ele aqui pra pia Vou tá tirando ele aqui Pra vocês verem a diferença Que ele fica tá? Olha pra vocês verem galera Tanto de graxa Que ele saiu Do jeito que tava Olha aqui dentro Pra vocês verem galera Eu nem suriguei ainda hein Então o ácido Ele já agiu bem forte aí galera Tá até brilhando Já tirou praticamente Toda a graxa Que tava aí Nele É... Impossibilitando aí Que o ar passasse 100% né? E lá Cheio de graxa tá galera? E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar Uma água aqui Com um fluido de freio E vão ficar limpando Passando aqui galera Passando a esponja Internamente Tirando todo o excesso Tirando tudo aquilo que ficou E aí já tá limpo É... O seu corpo da borboleta Eu vou fazer no meu aqui E eu já retorno Então galera Finalizada aqui a limpeza Do nosso... Né? Corpo de borboleta Então ficou bem brilhante Ó galera Pra vocês podem ver aí Ó o brilho que tá Tirou todo o óleo Que tinha dentro aqui ó Pra vocês verem a limpeza Que tá aqui O de óleo ó Tá bem limpinho agora E agora vocês vão tá secando Ele bastante aqui Com um pano tá galera? Porque ele não pode tá molhado Principalmente as partes Que vai o sensor aqui Então vamos tá dando uma Passada de pano aqui Pra tá secando ele E já vamos tá colocando ele Novamente Lá no carro Eu vou mostrando pra vocês Passo a passo Pronto galera Aqui ó Tá limpo tá? Tá até brilhando Cês tão vendo aí ó Tirou toda a mancha Galer Toda o graxa É impressionante aí A reação que o fluido de freio Tem ao ter contato aí Com o ferro tá? Então aqui galera Tá bem sujo também É bom e interessante Cês tá passando um paninho aqui Pra limpar Essa parte aqui De fixação Do corpo da borboleta né? Tirando esses óleos internos Cuidado pra não cair nada lá dentro E já agora Vamos tá fazendo aí A instalação Do nosso corpo de borboleta Novamente aqui no carro Não pra instalar Não tem muito segredo Você somente vai Tá colocando ele aqui E vai tá parafusando Os três parafusos Pronto galera Já instalei aqui de novo Só parafusei os parafusos Ó como tá brilhando aí Nosso corpo da borboleta Bem limpinho E agora vamos tá Instalando de novo aí Os sensores tá galera? É Eu aproveitei também Eu dei uma limpada Nos dois sensores Importante você tá limpando Aqui com um paninho úmido tá? Não pode jogar água Porque eles são elétricos E agora Vamos tá colocando aí Instalando eles novamente Pronto galera Sensores posicionados Aqui no lugar certinho Agora você vai tá colocando Aqui a mangueira Tá? É Vamos tá conectando aqui Já Nosso sensor map Que é bem importante também Não pode esquecer isso aqui Tá galera? E vamos tá conectando aí Depois A mangueira de ar E finalizando aí O nosso trabalho De limpeza Do corpo de borboleta Pronto galera Mangueira de ar instalada Sensores instalados Corpo de borboleta instalado E agora pra finalizar Vamos tá instalando aqui O filtro do ar Né? Essencial Aí pro funcionamento Da Da mangueira Tá? Então aqui é só encaixar Não tem Outro segredo Encaixou Pronto Serviço completo aí Finalizado Corpo da borboleta limpo Tá? Então a passagem de ar Vai tá bem mais facilitada Vai tá 100% O ar passando agora Não vai ter impedimento De graxa Ou sujeira Ou resíduos Impedindo que o ar Passe 100% E agora o carro Vai aumentar A potência A força Não vai falhar muito Tá? Você que tá com problema De falhamento Às vezes pode ser isso Excesso de sujeira No corpo da borboleta E esse aí Foi o vídeo nosso Então galera Voltando aqui Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bem fácil Bem rápido É meio complicadinho Pra você tá desmontando E tá montando de volta Mas é bem fácil Bem simples Você tá fazendo aí na sua casa Vai melhorar Tanto a força Potência Tá? Não vai ter falha Ele vai melhorar A agilidade do carro Vai ficar melhor Tá? Então é bom você fazer Essa limpeza aí na sua casa Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Deixa o like Inscreva-se Acompanha o vídeo aí Acompanha o canal Que sempre tem vídeo novo Lançado Tá bom? Então até o próximo vídeo E falou! Tchau! 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 Tchau!